Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês e galera estamos aí para falar de um novo patch note, de uma nova atualização de Cyberpunk 2077, hoje você deve ter acordado aí com o seu jogo atualizando e a gente vai trazer tudo que mudou e mudou bastante coisa nessa nova atualização. É a atualização 2.01, que inclusive galera, a gente trouxe aqui no canal as mudanças da atualização 2.0, eu mostrei em gameplay para vocês aqui a diferença e tudo mais, enfim, ficou bem legal o vídeo, quem não viu o que mudou no jogo, está curioso, ainda não comprou, vai comprar o jogo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, o vídeo ficou bem completinho para vocês, com patch note, tudo bonitinho, tá? E hoje nós vamos falar da atualização 2.01, que é uma atualização após essa nova reformulação que foi feita em Cyberpunk 2077 e vamos mostrar para vocês as mudanças e que foram muitas mudanças aqui, tá bom? É o patch note oficial do site do Cyberpunk, é o patch 2.01 aí para vocês e galera, para começar, o jogo trouxe várias mudanças tanto para o jogo base quanto para Phantom Liberty no PC, no PlayStation 5 e no Xbox Series X e S, beleza? Ele corrigiu vários erros comuns encontrados pelos jogadores e melhora o desempenho do jogo em geral em todas as plataformas, coisas, especialmente no mapa Dog Town, ok galera? Então assim, o patch note é gigante porque foram muitas melhorias, tá? E algumas melhorias são extremamente chatas, são bugs de progresso, você não conseguia progredir em algumas missões, por exemplo, de Phantom Liberty, então a galera comprou a DLC e às vezes fica privado de jogar uma ou outra missão porque estava com esses problemas, então eles corrigiram aí progresso, tá? E nessas missões que a gente vai falar, ó, entrei de gaiato no navio, tinha um bug de progresso, eles corrigiram, quem quiser ler tá aí na tela, pausa o vídeo, dá uma lidinha, mundo cão, eles também corrigiram o problema, inclusive um problema que eu queria ter participado, esse problema eu queria que deixassem, né, pra eu fazer, que é o que? Você podia ganhar vários pontos da Relic sem necessariamente ter que localizar esses pontos, sem necessariamente ter que fazer nada, era um bug, você podia voltar ali e pegar vários pontos do Relic e buildar, terminar sua build ali, fazer 100% da build do Relic, né? Isso é muito legal. Pra quem não sabe, não tá entendendo nada, Relic é uma nova árvore de habilidades que você tem no jogo quando você joga DLC Phantom Liberty, tá? Então, agora, né, dava pra fazer um glitchzinho ali e pegar uns pontos e já fechar toda a árvore da Relic, não é possível mais eles corrigiram esse problema, ok? E é o único problema bom aqui, tá, galera? Porque o resto dos problemas é que são extremamente ruins, por exemplo, a missão vai dar merda aqui, que deu ruim pra galera aí, né, que não tava conseguindo avançar porque o V ficava preso na parede ou no telhado, é, meus queridos amigos. Agora eu fiquei doce também, é, trouxe problemas aí que eles corrigiram, a Vamos à Luta também trouxe correção, né, de problemas, é, Phantom Selfie teve problema e também foi corrigido, Pense e Dance também foi corrigido, né, Não Olhe Pra Trás também foi corrigido, correção de um problema, de alguns telefonemas necessários pra continuar a história principal começava com atraso, ou seja, a galera queria, é, simplesmente receber o telefonema pra fazer a próxima missão, porque algumas missões elas só vêm quando você recebe o telefonema de alguém e aí o NPC não enviava o telefonema, você não conseguia avançar na missão por causa disso, então até vinha, mas demorava pra vir. Várias correções visuais de animações, iluminações, cenas, efeitos visuais e muito mais foram corrigidos nesse patch para o Cyberpunk de forma completa, melhorias de desempenho pra consoles e PCs, especialmente na área de Dogtown, e aí tivemos outras missões aí de mundo aberto, né, missões em mundo aberto que foram corrigidos, a boneca cibernética teve também uma melhoria aí, né, que eles não, não estavam conseguindo, tava bugado o jogo e eles corrigiram o bug, em Cruzilhada também outra missão que teve uma outra correção, né, ali, é, temos aqui últimas notícias, o serviço últimas notícias foi corrigido, problema onde um personagem não surgia, né, o carro do personagem não surgia, e aí se ele não surge você não consegue completar a missão, serviço, festa de despedida, outra correção, galera, veio bugado pra caramba essa nova atualização, hein, serviço, o senhor deu e tirou, também teve uma correção ali, tá, Anarquipo, como é que é? Anarquilópolis, o nome da missão aqui, também teve correção, enfim, galera, é muita correção, tá, e como vocês estão vendo aí, mano, os caras corrigiram tudo, eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar aqui na tela, se dá uma pausadinha e dá uma lidinha aqui, porque senão nós vamos falar de muita coisa aqui, desnecessária, porque esses bugs nem aconteceram com todo mundo, mas com quem aconteceu aí, fique ciente que já foi tudo corrigido, pelo menos é o que a gente espera, é o que o patch note tá nos garantindo, beleza? Agora falando um pouquinho sobre o que o patch trouxe de reformulação, né, de arrumar aí os problemas de jogabilidade que o jogo tem, tá, então, o que que nós tivemos aí de que foi arrumado no jogo? A disponibilidade pra alterar adequadamente para a cibernética de braço ao percorrer nas, percorrer as armas, resolução de um problema que poder, que podia fazer o V se tornar invulnerável a todo o dano, né, então tinha um problema aí que, né, prejudicava o desempenho do V ali quanto ao dano recebido, uma viatura destruída da polícia de Night City sem rodas não patrulhará mais as ruas de Night City, ou seja, um bug feio, né, um bug visual, né, uma viatura andava pelas, a viatura fantasma, né, andava pelas ruas sem rodas, né, enfim. Correção de um problema em que algumas modificações obsoletas no inventário e no esconderijo não eram trocadas corretamente por uma nova modificação de arma, correção de um problema em que armas obtidas antes da atualização 2.0 poderiam ter um nível muito alto quando comparado ao nível do jogador, então tinha armas com dano muito alto, facilitando demais o jogo para a galera, remoção de várias especificações de criação obsoletas, o desmanche de um Slouch Ometik da Budget Arms agora concede um componente de fabricação, então temos aí várias correções na gameplay do jogo que já foi resolvido aí, beleza pessoal? Temos agora problemas corrigidos específicos para PC, tivemos a correção de um problema em que a interface podia mostrar comandos de controle ao jogar com o controle e mouse, o cara está jogando com o teclado e mouse e aparece o comando do controle na tela para ele, né, os jogadores incapazes de obter conquistas devido a um problema que impediu o desbloqueio das conquistas Phantom Liberty no PC antes de uma correção de back-end implementada no dia do lançamento, as terão desbloqueada retroativamente no GOG e no Steam após carregar um jogo save daquela sessão. Para a Epic Games Store o problema ainda está sendo analisado, então tinha uma conquista que não estava desbloqueando, vai ser desbloqueado aí para vocês, exceto na Epic Games Store que por enquanto eles não conseguiram uma solução. Correção de um problema em que após instalar a atualização 2.0, mas não a expansão no GOG, aparecia um pop-up dizendo Phantom Liberty baixado, volte ao menu principal para acessar o novo conteúdo. Esse bug aqui eu tive no console também, tá? Isso aqui antes de eu comprar a DLC mostrava que eu tinha a DLC, eu ia lá clicar e eles mandavam comprar, né? Eu falava que eu já tinha, até pensei que a DLC tinha sido disponibilizada de graça, mas não, não foi um presente do Cyberpunk para a gente não, galera, realmente era um bug. Melhor qualidade de imagem e reconstrução de raios DLSS na configuração desempenho ultra. Então na parte de PC, esses são, essas são as melhorias que foram feitas aí, né? As correções. Eu lá no console, né? No Xbox Series X, eu tive um problema de missão, um bug de missão que eu tinha que ir para uma área para esperar, né? Chegar a pessoa que eu precisava falar ali e a pessoa não chegava, tipo assim, eu não conseguia clicar com o botão para sentar e aguardar a pessoa. E aí o que eu fiz, galera? Eu reiniciei o save algumas vezes e não deu certo, voltei um save anterior e não deu certo. O que eu fiz? Eu fechei o jogo, abri o jogo de novo e recarreguei o último save e quando eu fui para a área deu certo. Então, né? Pode ser uma solução se você estiver tendo problema, tenta desligar ali o, tirar o, desligar o jogo, fechar o jogo e voltar no jogo depois, tá? Isso serve para PC, console, de repente pode ser que resolva um problema. Ou eu tive sorte, né? Mas resolveu meu problema ali temporariamente, beleza? Agora eles estão corrigindo aí para a gente qualquer outro problema que tenha. Específicos agora para console. Foi resolvido um problema em que os jogos salvos corrompidos no Playstation aumentavam o limite máximo de tamanho do arquivo salvo. Observação, isso não corrigirá os jogos salvos corrompidos antes da atualização. Cara, é fogo, né, mano? O cara teve o save corrompido, já era, não tem jeito, né? O save corrompe por erro do sistema do jogo e o consumidor que gastou 100 horas jogando o jogo é que paga o preço, né? Isso é lamentável. Correção de um problema em que o início do jogo sem conexão com a internet solicitava que o jogador se reconectasse no Minhas Recompensas GOG, né? Então tá aí um erro de pedindo para entrar numa aba que nem é dos consoles, sendo que isso aqui é correção de console, né? Enfim. Diversos problemas aqui corrigidos, né, para todas as plataformas. Várias correções de falhas no PC e consoles, então agora o jogo pode ser que venha com menos falhas. O que me deixa refletindo aqui é o seguinte, galera. Geralmente, quando os caras traz um patch de correção, melhora para algumas pessoas e piora para outras. Ou melhora uns problemas, mas traz outros. É complicado, cara. Era bom se os caras conseguissem trazer tudo redondinho, né? Porque essas correções... O que vai ter de gente aqui mesmo no canal que fala, ah, depois dessa atualização meu jogo piorou, meu jogo estava bom e agora ficou ruim. Mano, isso acontece, galera. Infelizmente, esse é o problema da nossa geração atual de jogos, né? As empresas sabem que podem corrigir a qualquer momento e que a gente é obrigado a ficar praticamente conectado online o tempo todo. Então eles se aproveitam disso e já não lançam jogo redondinho, não. Vai do jeito que está, depois a gente vai arrumando, né? Lamentável isso daí, né? Ajuste do volume de rádio do veículo para não ficar baixo demais. O meu estava baixo demais. Eu coloquei no máximo e não estava ouvindo nada em comparação com outros sons do jogo. Se você baixou o volume de outros sons para ouvir melhor o rádio, poderá reajustar o volume agora para continuar a jogar. Adição de sons ausentes do basilisco. Correção de um problema em que o jogador poderia ganhar uma pontuação infinita ao atirar repetidamente inimigos caindo de um helicóptero no trauma drama. Os Sides Ground, FM e Dark Star agora estão disponíveis para jogar sem o Phantom Liberty. Isso aqui será o quê? Visíveis ao jogar? Não sei, Sides Ground... Sides Ground... Ah, tá! Isso aqui deve ser os rádios, né? Agora eu não entendi essa parte aqui, tá, galera? Desculpa aí. Correção de um problema em que a desconexão da internet não resultava na exibição de uma mensagem de erro nas guias Minhas Recompensas e Progressão entre Plataformas. Música, History... Enfim, música resolvida, problema de música. Correção de um problema em que o cabelo não projetava sombra quando o traçado de raios estava ativado. Os jogadores que reservaram o Phantom Liberty, mas não adquiriram o Quadra Sport R7. Vigilante agora o receberão. Teve gente reclamando que não recebeu o prêmio de pré-venda da Phantom Liberty. Falha boba, né? Diversas melhorias e alterações na localização ucraniana, incluindo correção para linhas em que a tradução perdia o significado original. E foram corrigido aí o problema em que mods de ajuste não eram compilados na Redmond, adicionando suporte a Phantom Liberty a Redmond, beleza? Então, galera, basicamente essa aqui é o patch note completinho para vocês aí de tudo que foi corrigido. Um monte de missão foi corrigida, um monte de problema foi corrigido aí. Espero que continue bem, que fique tudo bem para vocês, que vocês consigam, vocês pagaram caro no jogo, vocês merecem ter o jogo redondinho, funcionando legal. Lamento para a galera que encontrou problemas aí, espero que esse daqui seja... A gente sabe que não vai ser, mas a gente torce para que seja o último patch aí, resolvendo esses problemas bobos que não deveriam nem ter chegado para incomodar a gente, não é verdade? Basicamente é isso, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho